Como funciona? Eu clico, eu encontrei o prato que eu quero, eu vejo o horário que funciona, terça, quarta, das 18h às 22h às 23h, almoço ou janta, então eu escolho aqui se eu quero almoçar ou quero jantar. Vamos falar que eu quero jantar, eu venho aqui usar o benefício, aí eu clico usar o meu benefício, ele pega lá o código promocional, o meu nome é Leandro Vieira, e aí eu dou um print aqui, eu dou um print e deixo salvo, e já tenho o endereço, o horário que eu vou chegar lá tal, e mostro para o garçom que eu vou usar o Inter do Gourmet. Ele vai me dar um prato igual a esse, de graça, então assim, vai duas pessoas, um vai pagar, o outro vai comer de graça. Eu não tenho esse limite de 7 mil, e eu tenho no máximo 4 mil, e eu só consigo pôr mais mil com um investimento. Então, se você quitasse 4 faturas, você pegaria o Platinum. Dá para trabalhar o Platinum para ganhar esse upgrade no limite, né? E no caso, o 0.20 de cashback. Só que, se você também tiver uma renda de 6 mil reais, e cair 4 meses seguidos no Inter, também é possível pedir o Platinum no Inter pela renda. Há possibilidade, se você fizer um financiamento imobiliário com o Inter, de 100 mil ou mais, e transformar em cliente One. Cliente One é o cliente 1, ou seja, cliente que o banco gerencia. Também dá para pedir o Platinum, sendo cliente One Mastercard Platinum. Também é possível pelo pagamento das parcelas do financiamento imobiliário. E a outra forma, se você levar um financiamento, uma portabilidade de financiamento de outro banco para o Inter, também eles pegam, se aprovar, você também pode ser cliente One do banco. E se bobear, até cliente Black, dependendo da ocasião. Então, também é possível para vocês aí. Bem, nesse modelo de Inter do Gourmet, vale a pena eu ser cliente do Inter? Vamos lá. É aí que eu quero entrar com vocês aqui, no banco Inter. Vamos lá. O Gustavo falou que o Inter está com uma promoção, quem fizer financiamento imobiliário, pega o Black. Então, é o que eu falei para vocês, dependendo da ocasião, pega o Black no financiamento imobiliário. Obrigado, viu? Rafa, Gustavo, brigadão, viu? Vamos lá. Dá uma olhadinha no Inter. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu tenho três cartões Black do Inter, porque o virtual, o físico e um adicional, que eu só coloquei um e não cancelei antes da retirada do Inter. Então, eles mantiveram, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na opção do Gourmet, como que seria, se vale a pena ou não, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu quero saber quais são as cidades que têm esse programa. Então, vamos lá. Em todos esses estados, abre a cidade. Então, por exemplo, São Paulo, eu vou abrir Barueri, Campinas, Guarulhos, Limeira, Paulínia, Ribeirão Preto, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Valinho, São Paulo. Bom, então, vamos supor que eu queira ir para Campinas, tá? Então, para mim, aqui, eu tenho o Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Então, eu tenho aqui grandes opções para poder utilizar o Inter do Gourmet, R$450. Aí, eu aplico o Ribeirão Preto. O que é o Inter do Gourmet? Em todos os restaurantes participantes, você compra um prato e ganha outro grátis. Eu vou mostrar ao vivo como que faz. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui restaurantes que eu conheço, lá em Ribeirão Preto, que eu acho que é gostoso. Então, vamos pegar aqui, o Outback do Ribeirão Shopping é chique, é legal. Steak Stone. Steak Stone é top. Hard Rock legal. Assado restaurante. Vamos pegar aqui um top. Tempê do Brasileiro, não é? Nossa, né? Mas não é ruim, né? Vamos pegar aqui um que é mais chique. Vamos pegar massas italianas, tá? Aqui, ó. Lazarela. Como funciona? Eu clico, eu encontrei o prato que eu quero. Eu vejo o horário que funciona, terça, quarta, das 18h às 22h às 23h. Almoço ou janta. Então, eu escolho aqui se eu quero almoçar ou eu quero jantar. Vamos falar que eu quero jantar. Eu venho aqui usar o benefício. Aí, eu clico usar o meu benefício. Ele pega lá o código promocional. O meu nome é Leandro Vieira. E aí, eu dou um print aqui, ó. Eu dou um print e deixo salvo. E já tem o endereço, o horário que eu vou chegar lá tal. E mostro para o garçom que eu vou usar o Inter do Gourmet. Ele vai me dar um prato igual a esse, de graça. Então, assim, vai duas pessoas. Um vai pagar, o outro vai comer de graça. Deu para entender? Custa mais ou menos um prato desse daqui. Você está falando de um restaurante que o prato vai custar 70, 80 reais. Por pessoa. Então, o plano Inter do Gourmet, ele custa mais ou menos 450 reais por ano. Então, se você fizer uma continha boba, simples, você vai entender se vale a pena para você ou não. Vamos lá. Isso eu estou usando baseado no que eu vou usar o restaurante. Então, vamos lá. Custa 450. Uma mensalidade desse plano para ter o Black. Se eu gastar, por exemplo, 70 reais vezes 2, que seria o preço de dois pratos, seria 140. Como sempre compra um e ganha o outro, então 70 o primeiro prato. No segundo, eu vou no Johnny Walker. Comer um lanche no Johnny Walker, não passa o milkshake ali, não para com menos de 60. Então, vamos colocar 50 no Johnny Walker. Aí eu vou no Outback. Outback, um prato lá é 90, 140 reais por pessoa. Então, você coloca aqui uma média de 79, 73, por exemplo. Mais um macarrãozinho fuleiro lá, 73. Aí, eu vou no... E já fui três vezes em restaurante. Eu vou no mais um restaurante top, que tem um macarrão, uma carne, um churrasco, 80 reais. Vou num outro, 70. Pô. 70. Vou num outro, 75. E vou num outro, de 70. Então, se eu fui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vezes em restaurante durante 12 meses, você foi sete vezes durante um ano em um restaurante, em vários restaurantes. Daria 488 reais. Só que se você multiplicar por dois, isso daqui era o valor que você pagaria em dois pratos. Como eu compro um e ganho outro, você vai pagar só 488. A assinatura é 450. Entenderam? Então, assim, o plano se paga pra quem usa o restaurante. Agora, quem não usa restaurante, teria que ganhar de uma outra forma. Qual seria essa outra forma? Sala VIP. Se o cara tem um cartão que tem seis acessos, ou ilimitado acesso, ele tem que ser um frequentador de sala VIP. Pra pagar essa assinatura de 450. E aí, como que seria? Vai. Cada acesso custa 32 dólares. 160 reais. Você teria que fazer uma continha aí, ó. Quatro sala VIP, se você for quatro vezes, daria 640. Se você for a seis vezes, daria 960. Quem vai pagar isso é o banco. Ou seja, você pagou 450. E o banco pagou 510 pra você. Então, você teria que fazer uma continha assim. Eu paguei 450. Não uso o Inter do Gourmet. Não tenho na minha cidade o Inter do Gourmet. Então, eu tenho o plano 450, mas eu usei os seis acessos. Então, eu paguei de 960, eu paguei 450. Né? Então, pra você aí, ó. 450 dividido por seis salas VIP, você pagou em cada acesso 75 reais. O custo pra entrar na sala VIP é 32 dólares. 172 reais. Deu pra entender o raciocínio que você faz quando não tem o plano Inter do Gourmet? Então, se você não tem o plano Inter do, e você vai contratar o plano, e você não tem na sua cidade o restaurante, aí você tem que focar se você usa a sala VIP. Ah, eu não uso. Só uso uma vez só por ano. Então, não compensa pagar com a... E aí A CIDADE NO BRASIL